Quem é que tá aí? Os seus pais, eu e o doutor Miguel. Doutor Miguel, olha só. Primeira vez que eu vi esse doutor Miguel. Tá bom. Bem, Luciana, nós já estamos com os resultados dos exames. Você sofreu uma fratura entre as vértebras C6 e C7, que ficam no pescoço. E causou uma lesão medular muito grave. E também um edema muito grande. É por isso, minha querida, essa sua impossibilidade de se mover. Eu não vou andar? É isso? Tô aleijada? É isso que o senhor quer me dizer? Hein? É isso? Pode falar. É, minha querida. É isso. Nesse momento, você está tetraplégica. E a tetraplegia consiste... A pessoa não pode mover os braços e as pernas. Não! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Por quê? Por quê comigo? O que eu fiz? Eu não acredito nisso? Isso não é verdade! Isso não é verdade! Isso não é verdade! Eu, maldita Helena! Maldita Helena! Não era pra eu estar dentro daquele ônibus! Meu Deus do céu! Ai! Ai, meu Deus do céu! Essa história não é minha. Essa história não é minha. Esse destino não é meu. Ai! Minha filha, minha filha, você está viva e isso é mais que... Meu Deus do céu! Eu preferia ter morrido! Vem lá! Luciana, por favor. De que adianta? De que adianta essa vida agora? Me diz, de que adianta? Pra vocês todos é muito fácil! Mas e eu? E eu? Como é que vai ser? Eu não vou mais andar! Eu não vou mais andar, mãe! É isso! Luciana, por favor. Tenta se acalmar. Nós vamos precisar fazer uma cirurgia com urgência ainda hoje. Que cirurgia? Pra que cirurgia? Pra quê? A operação é a única chance que você tem de tentar reverter esse quadro. Um dia, talvez. Eu vou te explicar como funciona. Nós vamos fazer um corte na sua nuca, depois um outro no seu pescoço e, através dele, fixar a sua coluna. Depois, nós vamos retirar o disco e fazer a descompressão necessária nas suas vértebras. Eu deixei sozinha. Lu, quanto antes você fizer essa operação, é melhor pra eu... Sai! Sai daqui, saia daqui, saia daqui, me deixem sozinha! Meu Deus. Ai! Mãe, você jurou! Mãe! Mãe, você prometeu! Mãe, você prometeu que eu ia ficar boa! Mãe! 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 Você tá aí, viu, Lu? Ah, não, não, Miguel, agora eu não quero, não, não. Até o Jorge já teve aí hoje, mais cedo também. A gente não tá acostumado a atender assim. Olha o jeito que eu tô. Tudo bem. Lu, tudo bem. Ei, você só vai ver quem você quiser, tá? Eu falo com a sua mãe. Tá. Bom? Bom trabalho, doutora. Obrigada. Tchau. Ótimo. Então, olha só. Primeiro, eu vou te dar a escutar. Tá acontecendo por aí. Tá, me espinho. Será que eu posso entrar um pouquinho? Eu quero ficar do lado da minha filha pra dar apoio. Tereza, a Luciana tá em boas mãos, viu? A Larissa é uma ótima profissional e tá fazendo os exercícios agora pra Luciana respirar melhor. Entende? Mas a mãe dela sou eu. A Luciana precisa de mim. Deixa eu te explicar, Tereza. A Luciana vai passar por momentos agora muito difíceis, viu? Então é muito importante que você se mostre calma, confiante. Isso vai ser muito importante pra ela. Se ela perceber que você tá angustiada, assim, ela pode desabar. Entende? Eu sei, Miguel, que eu tenho que ficar calma, mas é... Poxa, é difícil. Eu não conformo de ver a Luciana dentro dessa UTI, sem ter o apoio da família, sabe? Tereza, eu posso garantir pra você que se tudo der certo, daqui a uns dias ela já vai pro quarto e aí você vai poder ficar com ela o tempo que você quiser, né? É porque agora, hoje, ela tá tomando uma maior consciência de tudo isso que aconteceu com ela, sabe? Ela mesma pediu pra ficar sozinha, é importante, esse encontro que ela tá tendo com ela mesma, é muito importante e é necessário. Daqui a pouco ela vai sentir sono, ela vai dormir, dormir bastante, amanhã ela vai estar melhor. Tá bom. Mas você fica lá, assim, eu fico mais tranquila. Vico lá. A Ingrid e a Bettina tão aí, vieram visitar, se sentiram na obrigação, sabe? Na boi, essas coisas, mas não dá, né? Não, não. Você fala pra elas voltarem quando a Lu tiver lá no quarto. Elas podem visitar, porque na UTI só a visita de pai e mãe mesmo. É. O Jorge também, ele também tá aí. Não sei, não tem que me encontrar, quer conversar comigo? Tá. Tá? Deixa eu ir lá. Me entenda, por favor. Respira. Mais um. Só isso? Mais um, só isso. Não vou te enganar, vamos lá. Respira. Isso. Mais dois, pode ser? Vai. Vamos lá. Inspira. Expirar. Isso. O último, prometo que é o último. Vamos lá? Vai. Coragem. Coragem, coragem. Tamo juntas. É, Miguel. Tchau. E esperando, Helena. Eu falei que não tinha hora pra voltar. Eu preciso conversar com você, Marcos. Você tinha que descansar. Não se preocupa comigo. Eu sei o que você tá passando. O que toda a família tá sofrendo. E eu tô sofrendo muito também. Acredite. Cheguei ao limite das minhas forças, mas eu não podia ter agido como uma adolescente. Você tá me ouvindo, Marcos? Com atenção. Claro. Eu nunca escondi em nada de você. Mas também não me senti obrigada a contar pra você coisas do meu passado que só pertenciam a mim. Sempre respondi a tudo o que você me perguntou. Nunca menti. Mas deixei de contar que no começo da minha carreira, pra cumprir um contrato, eu fui pressionada a abortar. E abortei. Nunca me perdoei por isso. Como também jamais for me perdoar do que eu tive de culpa do acidente da Luciana. Ela me jogou no rosto desse aborto. Eu me descontrolei. E impedi que ela viesse no carro comigo. E agora depois disso tudo, de toda essa tragédia, eu tenho que te dizer que eu tô grávida e que nós vamos ter um filho. eu sei, eu sei que não é o momento certo de dar notícia de uma gravidez, por mais desejada que ela seja. Seja, mas se eu não fizesse isso agora, eu não ia conseguir fazer depois, porque porque eu tenho vergonha de me sentir tão feliz que eu acho que eu... que eu não tenho esse direito, sabe? que eu não mereço. Eu me sinto responsável pelo acidente com a Luciana. Não. Não, eu não quero que pense assim. Mas eu não consigo pensar de outro jeito. eu perdi razão quando agredi a Luciana, Marcos. Eu não podia ter agido de maneira tão imatura, tão juvenil. Eu não podia ter impedido ela de vir no carro comigo, até porque eu tinha um compromisso com a Tereza, que era de não me separar dela. Eu perdi perdão a Luciana várias vezes. Pedi perdão a Tereza. E agora eu quero pedir perdão a você. Eu sei que você está frio comigo, está distante, me desprezando a terra. Eu entendo. Eu quero te dizer que apesar disso tudo, eu nunca deixei de te amar. De te amar de verdade. Tantas vezes, tantas vezes, eu pedi a você que não fosse a esse desfile. E quando você aceitou ir, que não levasse com você a Luciana, mas você foi em frente. Porque eu tinha certeza, meu amor, eu jurava que eu estava fazendo a coisa certa. eu queria muito que ela tivesse a chance que ela sempre sonhava e ela teve. E eu acredito, eu tenho fé que ela vai se recuperar e que ela vai fazer uma carreira brilhante que começou nesse desfile. que você queria de qualquer maneira viajar. Você queria de qualquer maneira viajar, fazer o seu desfile. levar a Luciana foi um dos argumentos que você usou para me convencer. não, Marcos. Não, não foi isso. Eu fiz por ela. Fiz para ver sua filha feliz. E eu não vou mentir também, não, que eu fiz para que ela me aceitasse, sim. Mas eu não queria a gratidão dela. Eu queria a amizade. Marcos, olha para mim. Eu não teria coragem de falar olhando assim, para você, como eu estou olhando agora. se eu tivesse usado a Luciana como você está pensando que eu usei. É, talvez você esteja pensando que eu estou usando a minha gravidez também, né, para conseguir o seu perdão. Sim. Mas eu não fiz esse filho sozinha. Fomos nós dois. Uma das muitas noites de amor que nós tivemos. E foi o que a gente desejou, o que a gente sonhou desde o dia do nosso casamento. Helena, esse filho está vindo na hora errada. Helena, esse filho está vindo na hora errada. é isso mesmo que você pensa, Marcos? Marcos, é como eu penso. Marcos, é uma surpresa para mim. porque se for assim, eu fico com ele. Sozinha. quem sabe você não encontre uma outra mulher que consiga, que seja capaz de dar esse filho que você diz que tanto deseja no momento certo, no momento exato. porque eu não fui capaz disso. O que você pensa? que eu vou tirar o meu filho porque você considera a hora errada? Eu não duvido que faça isso. Se tirou uma vez, pode tirar outra. Você não tem que se cobrar tanto, Jorge. É natural que você esteja meio perdido. O Miguel, para ele é mais fácil. Ele é médico. ele está acostumado a conviver com essas situações difíceis. Você não, filho. Além do que, você é namorado da Luciana. Tem que estar mais abalado mesmo. Eu já tinha feito tanto plano, sabe? Eu tinha pensado desistir do Canadá para ficar com a Luciana, pensado em casar e ter filho, toda coisa. Filho, meu filho, você vai ter que fazer outros planos. A vida é assim. Às vezes, a gente tem que mudar de rumo. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar um novo caminho. Mesmo que o começo seja muito duro. Né? E, olha, eu acho que o Canadá, o Canadá agora pode ser uma boa escolha. Vai ser bom para você em tudo, porque você vai poder se aperfeiçoar profissionalmente, vai poder esquecer um pouco também desses problemas, né? Aliás, quem está precisando de encontrar um novo rumo, né? Um novo caminho é o seu irmão. Podia parecer um Canadá da vida, assim, para ele mudar a cabeça, né? Olha aqui, mãe. Se você está querendo dizer para eu tirar a Luciana da minha cabeça e arranjar uma outra pessoa, você vai quebrar a cara. Eu disse isso. Eu disse isso. Só não entende quem não quer, mãe. Eu não disse isso. Leandro, pelo amor de Deus, fala para mim. Você também entendeu isso que ele está falando? Eu acho que mãe tem uma forma muito radical de ver as coisas. Olha aqui. Pai, mãe, eu não vou desistir da Luciana. Está certo? Está certo, filho. Até parece. Então diz isso para o destino, para a fatalidade. Diz para Deus, se você quiser. Porque até agora, esse acidente aqui vai fazer... Ô, Leandro, como é que eu vou falar? Eu vou falar isso para você sem te magoar, sem te melindrar, já que você acordou tão sensível, né? Objetivamente, filho, a questão é a seguinte. Se você sonhava em casar e ter filhos com a Luciana, você procura saber se ela pode te dar esses filhos, se ela tem condições de te dar esses filhos, porque até agora prevalece o que diz a medicina. A Luciana está morta do pescoço para baixo. E não me ora desse jeito. Não me cobra nada, porque eu não tenho culpa. Eu não quis isso. Eu não tenho culpa do que aconteceu. a Renata, ela me contou que a mãe dela, a mãe da Renata, previu esse acidente, né? Mãe, pelo amor de Deus, vai que eles estão numa bobagem dessas agora? Vocês repararam como só mulher vai encartomante, não é? É, vai ver que porque a gente é mais sensível, mais intuitivo. Se esse assunto não me interessa, dá licença. Jorge. Ingrid. Eu tenho tanta pena do meu filho, tanta pena. Ele gostava tanto da Luciana. Ele gosta da Luciana, Ingrid. Ah, o que é isso? Você também não me entende? Você sabe o que eu quis dizer? Gosta. Eu não sei que ele gosta. Mas até onde alguém vai saber o que é amor e o que é a piedade? Porque a Luciana não vai ser mais a mesma pessoa. Não vai ser mais a... a mulher, entendeu? A esposa. Meu Deus, Ingrid. O que é, Leandro? O que foi? Todo mundo resolveu acordar muito sensível nessa casa, é isso? E eu que sou a bruxa? Eu que sou a legera? Olha pra mim. Eu estou mentindo. Eu disse alguma mentira aqui hoje? E aí, meu amor? Ei, e aí? Como é que você está? Ai, estou triste. Agora menos que você está aqui comigo. Vem mais pra cá, Osmar, que eu não consigo te ver onde você está. Não consigo ver seu rosto. Ah, desculpe, amor. Está bom assim? E aí? Olha, já tive aqui duas vezes, viu? Não tive a sorte de se encontrar acordado. Meninas me entopem de remédio pra dormir. Está dor, né, Lu? Não. Acho que é pra não pensar mesmo. Porque se eu durmo, eu sonho. E os sonhos são tão lindos. Sonho que estou correndo. Ai, pisando na areia. Ai, sonhos lindos. Bem diferentes da minha realidade. Como é que estão os desfiles? Eu nem tenho feito nada. Estou descansando a viagem ainda. Enfim, fiz mais sessões de fotos, mas nada que me dê trabalho. Quem sabe eu retomo os desfiles com você. Uhum. O que você acha? E aonde seria esse meu primeiro desfile depois de Petra? Não. Sei lá. Onde você quiser. Paris, Milão, Nova York? Não. No Rio de Janeiro mesmo. Pra que todo mundo veja que eu fiquei boa. Ótimo, ótimo. Então vai ser no Rio. A gente faz uma festa internacional. Hein? Hein, Lu? Que tal? A gente chama as modelos de todos os países. Caramba, que linda ideia. faz uma festa, vários dias, muitos eventos. Olha, eu vou tocar, você deve botar pra frente, hein? Você não vai me dar furos. Não. Eu prometo. Eu vou desfilar direitinho, você vai ver. E a Helena? Tem visto a Helena? Não, meu, não tem. Engraçado que vindo pra cá encontrei, sabe com quem? Com a Alice? Amiga dela? A louca. A louca. A Alice me disse que ela tá indo pra Búzios ver a mãe, que ela não veio desde que a gente voltou. E que a Helena... Que a Helena, o que, Osmar? Nada, nada não. É isso, que ela tá em Búzios. Tá bom, você acha que só porque eu tô aqui desse jeito, você não vai me contar? Osmar, você acha o quê? Que alguma coisa de boa, de ruim, vai fazer diferença no meu estado? Ah, não, mas é porque a gente não tem que falar dos outros, né? Vamos falar de você, de mim. E a Helena o quê, Osmar? Luciana, a Helena o quê? Ah, Lu. É que a Helena acha que tá grávida. Eu não tenho certeza, é só uma suspeita. mas, enfim, era isso que eu ia dizer. É, ela deve tá feliz. E o meu pai também. É sempre uma notícia boa pra compensar, notícia ruim. não é? Eu não tenho certeza, não é? Eu não tenho certeza, Eu não tenho certeza,